MITO O VERDADE MITO? Com certeza mito. Quando a gente faz o ato de pigarrear, o atrito das cordas vocais é mais intenso e isso pode até piorar a sua voz ao invés de ajudar e prepará-la para falar em público. Procure entender o motivo desse pigarro. Pode ser falta de hidratação, pode ser um alimento que você tenha consumido e que tenha causado pigarro, como chocolate, café, leite e derivados, por exemplo. E se não tiver jeito, procure engolir a saliva com força dessa forma, para ver se o pigarro desaparece ou tome um golinho de água. Gostou da dica? Então curta, compartilhe e se inscreva em meu canal. Nos vemos muito em breve. Até lá!